Olá, tudo bem? Bem, voltamos aqui, gente, para quem assistiu a outra parte do vídeo, tá? Por favor, assiste aí antes de você assistir esse. É a parte 1 desse vídeo. Eu estava falando sobre a Protein Pássaros. É que o vídeo ia ficar muito longo, então eu acabei cortando e estou fazendo uma parte 2 dele. É só para vocês entenderem, tá? O que eu vou fazer aqui e a importância disso. Eu vou falar no final desse vídeo. Então vamos continuar. Já tirei a farinhada que eu uso. Se vocês querem saber... Aqui é o fundo dela, mas ela tem uns grãos verdes. Se você quer saber por que ela está verde, deixa no comentário do outro vídeo. Do vídeo parte 1. Se no outro vídeo parte 1 tiver bastante comentário de vocês querendo saber por que a minha farinhada está verde, eu faço um vídeo, que é mais uma dica de alimentação, mostrando por que a farinhada está verde. Então, eu vou separar isso aqui. Eu vou usar a farinhada isopore da Protein Pássaros com a GMX. Eu vou fazer a misturinha aqui para vocês, a medida. Deixa eu colocar meu tripé aqui. Eu não consigo me adaptar com esse negócio. Já cortei meu milho. Já cozinhei também. Para quem não sabe como cozinhar o milho, gente, está aí na descrição do vídeo. Que esse aqui não é cozinhar. Cozinhar até ele ficar duro, tá? É mais uma fervida. E o nosso ovo, bem macetadinho, macetadinho, macetadinho. Também tem a forma certa de cozinhar um ovo. Para quem não sabe cozinhar um ovo, está aí na descrição do vídeo. E o nosso GMX. Isso aqui a gente vai misturar com água. É uma proporção de 1 desse aqui para 3 de água. Como assim? Uma colher de GMX para 3 colheres de água, entendeu? A gente vai colocar e ele vai inchar. Desculpa aí pela tosse. Eu estou resfriada. Então eu vou pegar aqui o medidor. Para a gente pegar a medida certinho. Então vamos lá. Eu vou pegar uma tampinha. Vou completar essa tampinha aqui. Uma tampinha dele. Para 3 tampinhas de água. Isso aqui, gente, é muito importante também. Bom, eu vou colocar para 2 tampinhas de água. Vamos ver o que acontece. Isso aqui é muito importante também para os filhotes, tá? Os filhotes, na fase, quando eles estão no ninho. É muito importante a imunidade. Ó, a imunidade. A... Não é imunidade. A hidratação deles. Tem muito filhote. Que você olha o filhote. Nossa, ele está bem. Ele está grande. Ele está com o papo cheio. Mas morreu. Por que que ele morreu? Por causa da umidade. Ele não tinha umidade suficiente. E acabou morrendo. Então agora nós vamos esperar isso aqui inchar. Enquanto incha, eu vou falar um pouco para vocês de alimentação. Tem muita gente aí que tenta economizar com alimentação, gente. Eu vou mostrar meu ninho para vocês no final desse vídeo. Todo mundo que é inscrito aqui no canal sabe que eu não economizo com alimentação. O porquê? Uma ave bem alimentada é uma ave saudável. Então vocês vão ver, minha gaiola vive limpa. As minhas aves sempre têm água fresca. E ela sempre tem uma alimentação de qualidade. Uma ave bem cuidada não fica doente. Isso vocês podem ter certeza. Eu tenho uma calopsita. Ela tem 15 anos de idade. Minhas aves nunca viram um veterinário. Elas não viram um veterinário. Em compensação, eu gasto com o alimento. Tem gente aqui no canal que mudou a alimentação da ave. Seguiu a alimentação da ave. Eu vou até deixar a mensagem que ela deixou aí para mim aqui do lado. Ela é de Amsterdã, se eu não me engano. Ela segue aqui a gente no canal. Depois que ela começou a... Melhorou, né? A qualidade da alimentação deles lá. Ave que não enchia ovo agora enche ovo. Ave que botava 5 agora bota 6. Então, gente, é muito importante a alimentação. Por quê? Porque os filhotes, os casais, eles dão mais filhotes e não ficam doentes. Agora você vê aí o que você prefere fazer. Se você prefere gastar com alimentação ou gastar com veterinário. Eu acho veterinário muito mais caro. Principalmente o de aves. Bom, enquanto isso aqui incha. Ó, vocês podem ver, ele já tá ficando até grandão. Nós vamos... Ai, para cá. Agora eu vou ver como é que eu vou fazer isso. Que uma mão eu vou ter que segurar o celular. E a outra mão eu vou ter que mexer aqui. Pegar o nosso ovo. Ai, meu Deus. Vou pegar o nosso ovo. Agora eu vou pegar aqui a farinhada. Para a reprodução. Que eu vou dar para a filhote e para a ave que tá na reprodução. Gente, a quantidade vocês vêem aí mais ou menos. Quanto vocês querem colocar, tá? Eu vou aqui meio de olho. A farinhada. Se vocês quiserem usar só a farinhada. Vocês podem usar só a farinhada também. É que eu gosto de colocar um ovo cozido, um milho. Isso aqui é particular meu. É o jeito que eu faço, tá? Só essa GMX aqui com a farinhada. Já tava de... Bom grado. Mas eu gosto de agradar as crianças lá. E elas me recompensam bastante por isso. Desculpa aí mais uma vez pela tosse. Eu tô resfriada. E tá a garganta inflamada. Então, vamos lá. Já misturei bem aqui. Aqui ainda não inchou. Então, eu vou esperar um pouco. Eu vou dar um stop aqui nesse vídeo. Depois eu volto quando isso aqui estiver pronto, tá? Aí, gente. Aí, gente. Voltando aqui. Ó. Ele absorveu bem. Ainda tem mais um pouco pra absorver, mas eu não vou deixar, não. Eu esperei... Olha só como ele cresceu. Vocês voltam aí o vídeo. Vocês vão ver que ele inchou bastante. Enchou bastante. É... Eu esperei... Eu acho que 20 minutinhos. Até ele ficar desse tamanho, tá? Eu vou servir agora pras aves, que os casais estão lá. Tudo ansioso. Fui lá dar uma olhada neles. Eles estão esperando a farinhada pra eles tratarem lá dos filhotes. Então, agora eu vou pegar a GMX da Protein. Raspa tudo aí, gente. E vou misturar isso aqui. Eu acho até que eu fiz pouco. Eu devia ter feito mais. Mas tá bom. E aí, eu fiz pouco. Eu vou ter que fazer mais um pouquinho. Vou fazer mais lá. Eu vou fazer mais o dobro do que eu fiz agora. Bom, voltando aqui, ó. Já esperei. Agora eu vou jogar tudo aqui de novo. Agora a gente vai misturar bem isso aqui. A nossa farinhada. Com o ovo cozido. O milho. Isso aqui, gente, é considerado uma farinhada úmida, tá bom? Então, a gente serve de manhã. E no final da tarde tem que estar retirando. Porque o ovo azeda. A farinhada pode mofar, pegar fungo. Então, você serve de manhã. E tira à noite. Ou no final da tarde. À noite eles dormem. Aí. Bem misturadinho. É que não dá pra ver. Direito, ó. E vai sobrar a farinhada aqui. A farinhada que sobrar, eu vou ver se no meio da tarde vai ter pote vazio. Eu vou completar, senão o resto eu vou ter que jogar fora. Não guarda, tá, gente? Eu vou pegar. Agora eu vou encher os potinhos. Então, eu vou encher todos os potinhos. Depois que eu encher os potinhos, eu volto aqui com vocês. Porque senão vocês vão ficar vendo eu encher potinho. Não tem sentido nenhum. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Achei que ia sobrar. Acabou não sobrando. Ó. Deu bastante. Gente, rende muito. A farinhada de reprodução, eu não usei nem a metade. Naquele saco ali, se eu não me engano, tinha 900 gramas. Sobrou mais da metade do saco. E o GMX, eu usei o quê? Acho que se eu usei 50 gramas, foi muito. Acho que nem isso deu, ó. Os potes que estão mais cheios, eu vou dar pros casais que estão com filhotes. Os outros, eu vou distribuir. Então, eu vou mostrar alguns casais pra vocês, que eu vou colocar. Vou colocar em todos. Depois que eu colocar, eu volto a filmar. E vou pegar os ninhos, pra vocês verem a quantidade de filhotes. Isso. Isso aqui. O GMX e a farinhada de reprodução. Eu estou usando hoje, pela primeira vez, tá? O milho, o ovo cozido, eu sempre dou, só que com a minha outra farinhada. Então, agora eu vou colocar lá nas gaiolas, pra vocês estarem dando uma olhadinha. O que vai acontecer, nem eu sei. Vamos lá. Olha lá, já coloquei. Eles estavam comendo até agora, que eu passei pra todo mundo. Ó, aquele ali tá pegando já. Os periquitos australianos ali estão pegando também. Aquele casal ali, eles são meio cabreiros. Mas, ó, eles aceitaram bem. A outra ali embaixo tá descendo pra pegar. Ó. Estão pegando bem, gente. Tá todo mundo meio curioso. Aqui mudou um pouco o cheiro. Mas, ó, estão pegando. O Blue já foi lá, experimentou, gostou. Agora tá comendo. O periquitinho ali tá mandando ver. Esse casal aqui também tá pegando bastante. Olha lá, os bicos tudo sujos. Agora eu vou pegar o ninho. Ó, o outro casal ali tá indo. Agora eu vou pegar o ninho, gente, pra vocês verem a importância de uma boa alimentação, tá? Vou pegar esse aqui. Não liga a sujeira não, é que eu tô esperando a idade deles. Ó, cinco filhotões, estão com o papinho vazio um pouco, um albino e três erlequinhos. Eu sei que é erlequinho por causa do olhinho preto, certo? Cinco filhotões. Daqui a pouco eles estão com o papinho tudo cheio, porque eu acabei de dar a farinhada pro casal. Aí eles vêm e alimentam os filhotes. Vamos ver o de baixo. Tudo isso, gente, é uma boa alimentação, tá? Calopsita, que não tem variedade de comida, ou que não tem comida na gaiola, ou que passa fome, não vai se reproduzir. Porque ela não vai arriscar que o filhote dela passe fome. Ó lá. Cinco bebezão também, ó. Tem um aqui escondidinho. Mas, ó, cinco bebezão. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos ver mais um? Pronto. Isso aqui tá aqui embaixo, eu nem preciso levantar. Ó, mais quatro bebezão tem aqui, ó. Aqui, ó, é um albino, dois albinos e um, dois erlequinhos. Aqui tem quatro, tá? O ninho eu vou limpar daqui uns quatro, cinco dias, mais ou menos, porque eles estão muito pequenininhos. Enfarinhado, como vocês podem ver, eles estão pegando bastante, ó, estão até derrubando. Aí, gente, não esquece de curtir esse vídeo. Compartilha bastante esse vídeo também, tá? Se inscreve aí no canal pra receber as próximas notificações. E segue a gente lá no Instagram. Instagram, berçaiodasaves. Agora eu vou colocar os potes pros outros casais, com aquele mais gaiola ainda pra colocar. Tá? E vou deixar ele aí logo depois que eu falar tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.